Fala galera! Começando mais um Tacho Bito com o Easy Criptomoedade! Galera! Hoje, agora, neste exato momento, vou estar trazendo aqui pra vocês novidades aí sobre a moeda sucu. Oi galera! Mais operações, mais movimentações aí com essa moeda aí está acontecendo. Eu vou mostrar a vocês aqui, já aconteceu aí mais vendas dessa moeda, então coisas positivas pra gente aí que está aí com fé, com potencial crescimento dessa líquida moeda aí, a sucu, hein? Que cá pra nós tá top, tá demais, tá muito show! Bom, então galera, aqui eu vou pedir logo a vocês aí, de cara, eu peço de cara mesmo, deixa um like, compartilha, se inscreva, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários galera. Então, olha só, vou estar mostrando um pouco novamente da moeda agora com o microfone, ó. Porque o outro vídeo que eu fiz, o áudio saiu baixo, agora vou estar trazendo aí todas essas novidades, né? Vou estar mostrando aqui também um Twitter recente aí, que a Suncoin falou do Brasil aí, você tá curioso pra saber o que é, né? Se foi coisa boa, se foi coisa ruim, então assista o vídeo que vai ter muita coisa top hoje aqui pra vocês. Então, galera, primeiramente também, nós temos o grupo aí do WhatsApp, então entra aí e faça parte aí que a gente lá compartilha os nossos conhecimentos acerca desse mundo fantástico. Então, também tem outras redes sociais, eu tenho o Instagram, tem o Facebook, tem o Telegram, tem o Twitter e na descrição do vídeo vai estar outras redes sociais também que eu tenho, né? Como o Reddit, como o LinkedIn, entre outras. Então, galera, vamos agora aqui apresentar a Suncoin aí pra vocês, né? Então, galera, aqui é o site oficial da Suncoin aí, todos os links vão estar aí na descrição. E olha, galera, atualmente tá valendo aí 98 dólares, né? Ela, a cotação aí vai também de acordo com o Bitcoin, só que vou mostrar aqui também o valor dela que vocês vão se surpreender, que não pode ser menor do que o valor que eu vou dizer a vocês. Já, já. Então, aqui a gente desce, ó, tem o gráfico dela e olha que top, galera. Aqui, a carteira dela está disponível aí para o Windows, para a Apple e para o Linux. Então, como é que funciona? Você vai só apertar aqui, ó, você, se o seu for o Windows, você aperta, ele já vai baixar aí automaticamente, você vai só instalar aí, não tem mistério, não tem segredo. E igualmente com o outro, você dá só um clique aqui, ele já vai fazer o download. Então, aqui a minha carteira que eu baixei de Windows, olha só, que top. Veja que eu já tenho três Suncoin aqui, estou juntando mais. Vamos mostrar aí como esse R-drop falsa tem para você estar faturando. A cada uma hora vocês vão estar podendo aí, é, tá, clamando. Então, olha só, e não para por aí. A Suncoin também tem disponível aí tanto para iOS como para Android aí, né, na Apple Store e na Google Play. Então, dá um clique e vai apertar. Vou deixar aí na descrição que o link já vai direto também aí para vocês baixarem aí as carteiras móveis, galera. Então, olha só, e aqui a gente tem outras coisas sobre, né, ó, a Suncoin, sobre o projeto aí que vocês derem uma olhada. E aqui tem o ATM, né, que vocês já podem comprar e vender a Suncoin aí. Então, galera, aqui é o Bitcoin Fórum aí, um fórum bem conhecido aí, esplêndido do Bitcoin. Então, aqui nós temos a Suncoin aqui, ó, e vamos dar uma traduzida para mostrar a vocês aqui essa moeda fantástica. Olha só que massa. O mercado tem uma nova moeda com algoritmo de script. Anteriormente, a moeda era vendida apenas em caixas eletrônicas de países ocidentais e agora está entrando gradualmente no mercado, né. Então, eles serão vendidos naqueles ATM lá. Uma das principais vantagens dessa moeda é o que o próprio código é costurado. E quando você adiciona qualquer ordem de troca abaixo de 0.0125 no satósito de Bitcoin, não é possível colocar. Ou seja, galera, essa moeda não pode ser vendida menos do que esse valor aqui em Bitcoin. Então, vamos colocar esse valor aqui em Bitcoin, ó, Bitcoin em real. Então, sempre esse valor da Suncoin vai ser esse. Aqui, sempre vai ser esse valor aqui, ó, 0.0125. Que atualmente está dando aí 421. Então, se o Bitcoin subir, o valor dela vai subir. Então, não é possível você colocar a Suncoin no exchange com um valor menor que esse. Ela não é vendida, não é aceita assim. É daqui pra cima. Então, vamos com tudo aí que ela vai subir mais, galera. Ela vai subir mais. Então, e agora, galera, e agora vamos aí a Fawcett, né? Como eles estão fazendo essa distribuição muito fantástico. Olha só, o que é que vocês vão ter que fazer. Então, aqui vocês vão descer, ó, e vejam que ela tem a balança, né? Tá 279. Aqui já foram pagos mais de 4 mil Suncoins aí. Muito top mesmo. E aqui a gente desce e vai ter que simplesmente fazer só isso. Vai resolver esse cap. E aqui nós vamos colocar a carteira. Sim, mas como eu pego essa carteira? Olha só. Aí, se for nos mobiles, né? Como iPhone ou Android, você vai gerar a carteira. Aqui no Windows, a gente, quando instalar a carteira, que nós vamos dar de cara com essa interface aqui, o que acontece? Vamos aqui em receber, ó. E aí, vamos aqui nessa opção aqui, ó. Requisitar pagamento. Então, eu aperto em requisitar pagamento. E aí, ela vai me gerar a carteira. Que vai ser essa aqui, ó. Endereço. Eu vou copiar esse endereço aqui, ó. Somente essa parte do endereço. Copio. Posso também apertar aqui em copiar endereço. Dou close. Vem aqui, ó. Em Suncoin Address. Colo. E aí, já posso clamar. Olha só que top. Vocês vão ver. Eu fazendo essa transação. E vai aparecer aqui no cantinho, dizendo que eu recebi. Olha aí. Transação recebida. Eu ganhei 0.097. Então, eu vou aqui na Suncoin, ó. Na visão geral. Veja que esse valor, ó. Já está aqui, ó. Pendente. Ele já está pendente. E daqui a uns segundozinho, já vai vir aqui para o disponível, galera. Então, show de bola. E aí, a cada uma hora. Olha aí. Já foi, ó. Tá vendo? Já foi para o disponível. Então, pagamentos instantâneos. A cada uma hora, você pode estar reivindicando nessa carteira aqui da Suncoin, galera. Você, daqui a uma hora, volta e faz de novo aí. Você clama. E aqui, para enviar. Você vem aqui e enviar, ó. E aí, coloca a quantidade que quer enviar. Tem essa taxazinha que vai descontar. E aí, você envia colocando aqui o endereço que você quer enviar. Aqui, ó. O endereço da Suncoin. Se você for enviar para um exchange, né. Coloca aqui. Ou para outra carteira, coloca o endereço aqui. E aqui, galera, também. Quando vocês forem fazer outro, outro falsete aqui. E for clamar de novo. Vocês vão vir novamente em receber para gerar outra carteira, viu. Não pode ser a mesma. Gere com outra carteira. É melhor. Então, galera, não tem mistério. Olha só a novidade. Vamos para a novidade que vocês estão aí. Então, nós temos aqui duas exchanges que estão aceitando aí a Suncoin. Que é a Probtex. Veja o valor dela. E temos aqui a Altex Changer também. Então, a novidade, galera, é que a moeda já se movimentou mais. Já teve duas vendas aí, né. Uma mais traders aí para a gente. Olha só que top, galera. No vídeo anterior, tinha sido realizada apenas duas operações. Agora, mais duas operações aí para a gente, galera. Ou seja, significa que a moeda está movimentando aí. Então, vai dar muito bom para a gente. Olha aí. Dia 27 foram aí realizadas aqui, ó. Mais duas operações com a Suncoin no preço de 0.0125 bitcoins. Muito fantástico, galera. Então, vou deixar também disponível aí para vocês aí na descrição, tanto da Probtex, quanto da Sun, quanto da Altex Changer. Então, quais mais notícias nós temos, galera? Vou deixar também aí o Twitter da Suncoin. E também o Facebook da Suncoin vai estar aí. Olha aqui, galera. Aqui nós temos o Twitter. E o que aconteceu de magnífico, de esplêndido. Olha só aqui. Eu desço aqui um pouco. E vejo... Aqui um comentário... Da... Suncoin. Olha só aqui. Dia 27, né, de setembro aqui, ó. Olha só. Esse Mohamed Achad. Vamos traduzir esse danado aqui. E vamos traduzir para o português. Olha só que massa. Então, já não dá mais esperança ainda, ó. Ele colocou. Quando uma equipe tão forte de desenvolvedores se reúne com uma ideia real e forte, o projeto claramente merece grande sucesso. Eu acho que esse projeto se desenvolverá no futuro. Olha só. É a Suncoin é que respondeu o seguinte, ó. É possível que o Brasil, a hashtag Brasil, tenha a maior concentração de usuários ativos de Sun no mês passado. Alguma ideia por quê? Ou seja, a gente aqui foi muito compartilhamento. Muita gente aí gostou dos vídeos aí. Mais gente também fizeram aí. Todo mundo está fazendo essa falsa. Ou seja, pelo IP lá, sabe que é a maioria do Brasil. Então, está fazendo aí. Então, a maior concentração que fizeram foi do Brasil no mês passado. Eles disseram aqui. Então, por favor, comenta. Eles querem que a gente comente. Vamos dar uma comentada aqui, ó. Eles perguntaram o seguinte, não foi? Eles perguntaram alguma ideia do porquê? Eu vou colocar aqui. Eu vou botar o tradutor aqui. Eu não sei escrever inglês. Eu não sei inglês ainda. Mas, vamos colocar assim. Tenho sim. Tenho sim. Ideia. Tenho sim. O motivo é que esse projeto está claramente entusiasmando a todos com esse magnífico projeto satisfatório. Só tenho a agradecer e que ter tudo certo. Ótimo trabalho. Então, eu vou colocar isso aqui. Vamos ver se vai ter alguma volta, né? Vamos colocar aqui. Eu cadê lá? Vamos lá aqui. E vamos aqui, twittar essa resposta. Eu vou twittar. Resposta. Vamos ver aí. Se responder no próximo vídeo aí que eu trazer aí o ATM, né? Eu vou... Aí a gente vê aqui qual foi o resultado. Então, meu twittar já foi. Show de bola. E aqui, galera. É o General Bytes, né? Que é a empresa que faz aí os ATM, né? E tá envolvida aí com o Suncoin também. Então, muito top mesmo, galera. Então, no mais é isso, galera. Espero que tenham gostado. Galera, eu tenho outra coisa a dizer assim. Também eu vi em comentários aí, meu, né? Tem gente falando que eu ajudei muito elas com essa Suncoin e que muita gente não faz isso porque não quer compartilhar, né? Essas coisas. Tem gente que só quer ganhar link de afiliado. Vocês viram que aqui não tem nenhum link de afiliado. Aqui eu não tô ganhando nada em cima de vocês. Aqui eu tô mostrando, eu tô ajudando a vocês aí pra todo mundo ganhar. Por quê? Porque quando eu postei o outro vídeo, chegaram pessoas dizendo... Não, não era pra você ter feito isso. Apaga esse vídeo porque aí mais gente vai lá na foto e as moedas vão acabar. É só pra gente. Eu peguei e disse. Rapaz, essa moeda... E não só essa. As que aparecerem, as que já... Todas as moedas são pra todo mundo. Não quero nada só pra uma pessoa. Não gosto de egoísmo. Se dá pra uma, dá pra todo mundo. Então, faço meus vídeos. Mostro que dá certo pra todo mundo. E não tenho medo e não tenho vergonha. E eu divulgo mesmo. Eu boto pra todo mundo ganhar. Porque o que me dá prazer e satisfação é isso. É ajudar vocês. Então, eu quero ajudar vocês. E quero que todo mundo saiba ganhando. Porque eu fico feliz com isso. Então, tô muito feliz. Meu canal aí alcançou mais de 1.600 inscritos. Vamos com uma meta. Vamos deixar a meta de like aí, galera. Pra me ajudar aí. Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação. Deixando um like, o YouTube vai entender que você gostou. E aí vai dividir com mais pessoas. Aí isso vai me ajudar bastante. Então, vamos bater a meta de likes aí. E vamos aí ver se a gente chega aos 2.000 inscritos, galera. Ai, meu irmão. É bom demais. Então, galera. No mais é isso. Espero que tenham gostado. Deixa um like aí. Aquele likezão. Compartilho. E... Falou, galera. Falou, galera.